Música Jesus Cristo Natal, a gente lembra todos os dias do nascimento de Jesus Cristo e é bom demais. Eu não sou muito ligado, muito assim, aquela coisa, Feliz Natal, Feliz Natal, eu gosto muito das comidas, viu? Eu gosto muito, muito daquelas coisas todas, aquela mesona toda, mas agora da Feliz Natal, assim, eu não gosto muito não. Mas a gente lembra muito Jesus Cristo, nascimento de Jesus Cristo e é muito bom que você tenha um Feliz Natal na sua casa e um ano novo cheio de bênçãos.